Fala galerinha, beleza? Pedalzinho curto hoje aí, vamos até a... a gente tá em Guaruva, a gente vai até a Ponta Invertida, juntamente com a Amanda aí, ó. Bora lá acelerar. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Vai, vai, bora, bora. Olha, e lá foi ela. Vamos embora. Ah, que da hora. Tá todo mundo reunido aí, as meninas chegaram aqui também. Elas vieram do lado de cá. A gente passou já a ponta do lado de lá, ó. Vamos descer com elas aí. Bora. Não, porque a gente tá segurando. Não, porque a gente tá segurando. Só vai soltar. Só vai soltar. Não tem problema, é. Solta e pega de volta, tá? Que aí eu só faço... Um, dois, três. E agora, um, dois, três. E agora juntamente com nossos parceiros aí, pedala Joinville. Pedala Joinville. Vocês vão até Joinville, hein? Aham. Caramba. Aí sim, Amanda. Bora, bora, passa aí também, ó. Tchau, tchau. Só tá. Isso. Ó, da hora, hein? Rapidão. Tem que ser rápido. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, galera, a pracinha de Garubo aí. Tá rápido, tem que pedalando. Aí, ó. Ele tá valendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos finalizar o vídeo por aqui, galera Essa turma aqui Gente fina Deu um probleminha ali na câmera Já deu um jeito E elas vão acelerar até Joinville E na Bruta, vamos fechar 70km hoje E a gente vai acelerar de carro Valeu galera, até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho